Galera, você quer ter um macon de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peso, poder, luxo? Falo com meu parceiro NuneMods, pôr o seu contato bem na discussão do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Maracão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estamos em mais um vídeo do canal Maracão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês uma grande novidade e acho que um dos primeiros a postar no Xbox One, tá rapaziada? BR. Acho que eu sou a primeira BR a postar no Xbox One, beleza? O novo método de fazer Car2Car, galerinha. Qualquer carro, carros do galpão, carros do complexo, carros comum, o que você quiser. Fechou rapaziada? Galera, o carro que você está utilizando o mod aqui, é esse aqui ó, esse 3GTB, full mod, carro lindo demais, maravilhoso, carro topzera. E turma, vamos precisar de ajuda de três amigos, você e mais dois, ok? Quem está me dizendo aqui ó, é o zero, aqui nessa situação. E na outra seção, com a mesma, o RZ, salve RZ, salve zero, vou todo lado pela ajuda. Carinha, na outra seção, tem um amigo no objetivo de titânico, com a mesma mira que a minha, no titânico, com a organização de partida fechada, beleza? Carinha, o que vamos precisar de tempo, a gente conseguir fazer o glitch aqui ó. Eu vou fazer rapaziada, esse carro mótico pra vocês verem. Como você pode ver aqui ó, já é um carro novo, já tá galerinha, já é o último carro que lançou. Então vamos lá rapaziada, o meu amigo já tá no titânico, em outra seção, com a mesma mira que a minha, tá rapaziada? Sim, com a mesma mira que a minha, no titânico, com a organização fechada, ok? Vamos seguir o amigo, então rapaziada, presta atenção que essa parte aqui é a mais chata do glitch. Essa parte aqui é muito chata rapaziada, sim, eu mesmo não grite primeira. Vamos seguir o amigo aqui ó, siga o amigo, perceba o seu solicitando informações lá embaixo, sentindo pra direita. O amigo sai do titânico, você confirma tudo rapaziada, sim? Vem alerta aqui ó, é, não deu sorte rapaziada, confirma o alerta que não deu sorte. Turma, vamos voltar pra seção aqui ó, como você pode ver ó, não bugamos, não deu certo. Então o que vamos fazer, o seu amigo vai subir de novo no titânico, deixar a organização fechada, a mesma mira que a nossa, e a gente vai seguindo novamente, vamos aqui ó, siga o amigo então, apresenta o solicitando informações aqui embaixo, vamos aqui ó, solicitando informações pra aparecer, sentindo pra direita, sentindo pra direita, o amigo sai do titânico, você confirma tudo, confirma tudo rapaziada, rapidão. Nesse alerta aqui, vou esperar 4 segundos e confirma rapaziada, 4 segundos e confirma, perfeito, confirmou? Se tudo deu certo, vamos pra essa seção, bugados rapaziada. Perfeito rapaziada, vamos na seção, sem minimapa rapaziada, assim ó, cadê minimapa? Sem minimapa turma, perfeito, já estamos bugados. Agora rapaziada, o seu amigo que tá na seção com você, vai estar enviando um convite do evento LS pra gente, ok? Vamos aqui ó, o Biel então vai enviar o convite do evento LS, vamos lá. Galerinha, o amigo já mandou o convite já, vamos abrir o celular, vamos estar aceitando o convite do amigo. Perfeito rapaziada, vamos aceitar, beleza. Chegando aqui no evento galerinha, pressão que tá melhor rapaziada, aqui mandou também. Você vai estar chamando o carro morto que você quer, ou se chama pelo número de atração, ou se chama pro mecânico, você que escolhe, tá rapaziada? Galerinha, aqui é o seguinte, você ou seu amigo vai estar iniciando a disparada, você ou seu amigo. Aqui rapaziada, você já pode registrar com o chefe da seguro service, ou agora ou depois, tá rapaziada? Eu mandei a disparada pro Biel aqui ó, beleza, o Biel vai entrar na disparada, e assim que ele entrar, ele entrar na disparada ó, vai ficar aqui no portão, nesse portão aqui de saída, assim que tiver 5 segundos ali, ou 6, 5 segundos, 6 pra 5 segundos, você vai pedir pra ele sair, ele vai spamar, ele vai confirmar tudo com o A ali, A ou X, tá rapaziada? Tô vendo todas as plataformas, quando tiver faltando 6, 5 segundos, ele vai sair do evento LS, vamos aqui ó, 8, 7, 6, ali ó, o amigo vai sair, rapaziada, ó, saiu perfeito rapaziada, ele vai aparecer lá fora do evento, sem minimapa pro gato, rapaziada, normal, deu certo. Agora rapaziada, aqui que é o pulo do gato, na antiga geração, o seu amigo vai subir pro titânico, lá com a mesma mira com a gente, com a mesma mira que a gente, tá rapaziada? Mesma mira, no lobby do titânico, com a organização fechada, a gente vai seguir ele, o RZ tá subindo lá então rapaziada, vamos lá, ele vai subir pro titânico, vamos seguir, Tô subindo já, veio o alerta aqui, tem que ver esse alerta aqui rapaziada, ó, sessão, é, já cheio, confirma o alerta, rapaziada, Segura o alerta de sessão cheia, confirma o alerta, apareceu aqui na tela bugada, vamos zerar o CPF do personagem rapaziada, assim, Confira, é, zera o CPF do personagem, perfeito rapaziada, beleza, tudo dando sorte até agora. Apareceu aqui novamente rapaziada, beleza então, o seu amigo tá no titânico novamente, ele não tá no titânico, tá rapaziada, Ele permanece no titânico, vamos tá seguindo ele novamente, mas tá destravando, vem o alerta aqui ó, sessão cheia, Confirma a sessão cheia, beleza rapaziada, vamos novamente, vamos ver aqui na seguro service ó, habilidade de chefe, Felicitar, ele come de luxo, perfeito? Carinha, como você pode ver aqui ó, peguei a pior câmera do jogo rapaziada, a pior câmera do bug, O que que o amigo vai fazer? O amigo vai pegar um carro de NPC, e vai servir até a gente aqui, tá rapaziada, Lembrando, o nosso amigo tá na beira sem minimapa, ok? Tá bugado também, ele vai estar vindo até a gente aqui, Vai levar a gente até no auditório de copos de luxo, beleza? Olha ó, o Bial já chegou já, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele vai arrepentando o like, Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer carro normal, e também ensinar vocês a fazer carros do galpão, É massivo rapaziada, você bugou uma vez na arena, não precisa mais bugar rapaziada, é muito topzera, beleza? Vamos lá então rapaziada, já tô no carro do amigo já, vamos dar uma rézinha aqui tranquilo, Até a gente tá de copos de luxo, vem aqui nessa portão, vai precisar ir nesse portãozinho rapaziada, O carro tá aqui ó, beleza, esse carro tá aqui rapaziada ó, branco e azul, é este aqui mesmo, beleza? Vamos descer do veículo do amigo agora, ou se você quiser, o amigo deixar, é, Rapaziada, 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 você morrer aqui deu ruim rapaziada, Galinha, Y, você aperta no Xbox, apertar Y, você do pessoal apertar Timbolo, Vai estar entrando no helicóptero rapaziada, vamos descer do helicóptero aqui ó, A pressão ali embaixo, Biaje Rápida, aperta o botão, aqui você vai para o MESBANK, no meu caso, Ou você pode também para a garagem do galpão de veículos, beleza? Vamos lá, então chegando no auditório, eu volto com vocês, bora! Chegou aqui rapaziada, você vai ter essa cancina aqui ó, Já automaticamente, vamos aparecer entrando no escritório, rapaziada, sim? Vamos aparecer entrando no escritório, agora aqui no escritório rapaziada, Escritório com o rapão de veículos, aqui é outro desafio, aqui é outra chatice, Como você pode ver, aqui ó, a gente fica com a câmera bugada, A gente tem que até, aqui no escritório, no caso do escritório rapaziada, Você vai ter que até atendente para a seta para a direita, Aqui rapaziada, acho que eu demorei uns, uns 8 a 10 minutos para achar a seta para a direita, rapaziada, sim? Acho que foi uns 8 a 10 minutos para a minha chatice, a seta para a direita, Então aqui galerinha, é muito chato de fazer, O glitch não, o glitch é bom, mas é, tem uma espécie que é chato rapaziada, é massivo, né? Dei um corte aqui ó, sentia para a direita ali ó, Vem cá agora rapaziada, ó, deu o sentia para a direita na atendente, Veio para o pessoal, e aqui turma, você vai chamar o veículo que você quiser fazer mod, Eu vou chamar esse novo aqui ó, o Lacorsi, eu acho o nome de Scar aqui, Confirma no veículo que você quer, tanto complexo, carro normal, Ou do Galpã, rapaziada, vou ensinar vocês fazerem no próximo, na próxima etapa, beleza? Você apertou no carro que você quer, automaticamente você vai apertando e saindo do seu escritório aqui, Beleza rapaziada, joga aqui fora, eu vou mostrar para vocês aqui ó, Vou tentar mostrar para vocês, como que está meu carro lá que eu chamei no escritório, ok? Está sempre no escritório original, não tem nenhum outro nóis, acabei de comprar o carro para fazer mod, Tá rapaziada, para mostrar para vocês, Você está achando que essa câmera que eu estou aqui rapaziada, é muito ruim, Não é toda hora que eu pego essa câmera, tá rapaziada, tem câmeras melhores, Mas tem hora que tem câmera ruim, tem câmera péssima, tem câmera boa, Claro rapaziada, meu carro, sempre no escritório original, ó, Eu não vou conseguir até lá, porque a câmera está bugada, Sempre no escritório original, O que a gente vai fazer agora, para ele pegar o mod daquele GTP meu, Vamos, minha tragação, vamos zerar o personagem rapaziada, assim, Cancela o CPI do personagem, zero personagem aqui ó, Pronto rapaziada, você zerou o personagem? Perfeito, vamos aparecer já, com o veículo mod, No meu caso aqui, é, no meu caso aqui rapaziada, Apressionou uma câmera totalmente aleatória aqui, O que o amigo vai fazer? O amigo que está na sessão com a gente, Vai estar subindo para uma missão do mapa, ou para o criador, Ou você que sabe rapaziada, Se você estiver tirando para esse quadro, vai te segurando lá, Pronto, o amigo já saiu desse parada já rapaziada, Vamos ver se esse carro pegou o mod, Olha lá rapaziada, nossa senhora, Que carro lindo rapaz, Que carrinho bonito, Muito bom rapaziada, carro mod, Muito fácil de fazer, Fácil, fácil se não é fácil rapaziada, Tem algumas partes que é fácil, Tem algumas partes que é chata de fazer, Peraí agora, para salvar esse carro aqui, Vamos, tem uma loção, Ok? E como você pode ver ali, Estamos sem minimap aí, tá rapaziada, Estamos bugado, A gente vai fazer outra, A gente tem que ir lá no EVATDS só, Não precisa bugar na arena mais, Beleza? Chegando aqui na loção rapaziada, Vamos fazer qualquer alteração no veículo, Ele vai estar salvando um monte dele, Ok? Vamos aqui, Vamos fazer qualquer alteração no veículo mesmo, Para-choque mesmo, Tranquilo, Carinha, Muito top o glitch, O glitch foi desenvolvido pelo glitch main online, Pelo BNG glitch, E pelo RT, Pelo Ui, Ah, teve outro cara lá rapaziada, Eu não lembro o nome dele agora, Carinha, Você fez alteração no veículo, Beleza rapaziada, Fez alteração aqui, O que a gente vai fazer? Agora rapaziada, Eu ia finalizar o vídeo por aqui já, Mas não vou finalizar mais rapaziada, Vou ensinar vocês também, A como fazer carros do galpão monte rapaziada, Que salva na Los Santos, Beleza? Aninha, Vamos supor que você queira mudar a tonagem, Vou falar para o rapaziada sair do carro aqui né, Porque o zero é meio fuça, Pronto, Alguém que saiu do carro rapaziada, Beleza? Você vem aqui ó, Vai devolver, Faz um save antes rapaziada, Faz um savezinho antes, Para não dar problema, Nosso carro já está só, Mas só para garantir né rapaziada, Faz um save para garantir, Vem aqui, Devolver, Vem com o pessoal para a garage, Ou se você quiser continuar com esse carro, Também dá certo rapaziada, Ou se você quiser mudar a tonagem, Chamar outro carro, Fazer igual eu, Liga para o mecânico, E pode chamar o carro que você quiser, De qualquer garagem rapaziada, Vou chamar esse fosquedo aqui ó, Perfeito rapaziada, Chamou o veículo que você quer mod, Você quer mandar a tonagem, Olha lá, No meu caso rapaziada, Chegou o fosqueta, E como você pode ver aqui ó, Estamos sem minimap, Estamos bugados já, Pronto para ir para o nosso evento de aliás, Fazer tudo aquilo que vai disparar de novo, Então ele é massivo, Entre aspas rapaziada, É massivo ou não é massivo, O amigo já enviou o comitê do evento de aliás, Já vamos aceitar, Aqui no evento de aliás rapaziada, Mesma coisa, Só repetição agora, Você vai enviar disparada para um amigo, Ou o amigo vai te ver a disparada, E vai repetir o processo de sair da fora, Tá rapaziada, O nosso ladinho aqui, Fica que é a mesma coisa, Toda repetição agora, Vamos aqui ó, Enviar a disparada para o amigo, Chama o veículo para o pessoal primeiro, Chama o veículo para o pessoal primeiro, Porque senão dá ruim, Chama o veículo para o pessoal agora rapaziada, Perfeito, Você ou o seu amigo, Vai estar começando uma disparada, O amigo já enviou aqui já, Beleza, O amigo enviou a disparada para ele, Vamos entrar aqui ó, Vemos a disparada, Beleza, A gente vai faltando 6 a 5 segundos, O amigo vai apertar para sair do evento LS, Ok? E lembra, Eu tenho um amigo meu no titânico, Lá na sessão, Com a mesma vida que a minha, Com a organização fechada, Tá rapaziada, Ainda certo, Fazer na antiga geração, Antes não estava dando certo, Você ouve tela presa, Com o amigo aberto para sair do evento, Beleza, Tela presa, Você vai seguir o amigo do titânico, Em outra sessão, Com a mesma vida diferente, Organização fechada, Vem o alerta de, É, Sessão cheia, Confirma a situação cheia, Confirma, Confirma rapaziada, Perfeito, O que a gente vai fazer agora, Vamos zerar o personagem agora de novo, Zero personagem novamente, Vamos zerar aqui ó, Zero personagem, Beleza rapaziada, Tudo dando certo até agora, Tudo nos conforme, Confirmado aqui, Apreciou aqui novamente rapaziada, Novamente, Vamos seguir o amigo do lobo do serviço titânico, Vamos lá de novo, Novamente, Tranquilo, Vamos lá, Stop 0 rapaziada, Cartio Car voltou, Aproveite de fazer sua coleção do galpão, Estou complexo, Ver alerta aqui ó, De sessão cheia, Confirma a sessão cheia, Tem que vir a sessão cheia rapaziada, Se vir outro alerta, Não era certo, Rapaziada, Como eu estou pertinho do meu lugar aqui, Eu estou com o carro, Então não precisa do amigo pegar carro de NPC, Se precisar rapaziada, O seu amigo vai pegar um carro de NPC, Novamente, E vai estar te buscando aqui, Rapaziada, Pede o copo de luxo, Vai em chefe, Vem habilidade de chefe, Solicita o copo de luxo, Ok, Para dar certo o glitch, Não dá certo rapaziada, Você só consegue entrar no escritório executivo, Ou no galpão, Através, Através deste helicóptero, Beleza, Esperar aparecer o helicóptero aqui então, Vamos lá, Vamos lá, Tranquilo, 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 Para aparecer o helicóptero aqui, É rapaziada, O helicóptero chegou já, Beleza, Vamos posicionar o carro, Numa posição que fique fácil, Para a gente entrar no helicóptero, Porque a câmera aqui não é boa não, A câmera aqui não é muito bacana não rapaziada, Vamos descer do veículo aqui, Perfeito, Desce do veículo, Vamos entrar no helicóptero, E outro ângulo, Chegando mais quatro, Entra o veículo, Perde o botão de viagem rápida, E agora rapaziada, Vamos lá para o nosso galpão de veículos, Ou se você quiser fazer outro carro comum, Você vai para o mês e beijo, Tá rapaziada, É você que escolhe ele, Chegando aqui no galpão rapaziada, Já vamos aparecer automaticamente, Entrando no galpão já, Despertado, Igual no escritório executivo, Agora aqui rapaziada, Aqui é mais difícil que o escritório ainda eu achei, Aqui é um pouco mais chato, É que o lugar é chato rapaziada, Que você vai fazer o glitch, Carinha, Aqui você vai ver uma porta branca, Está vendo essa porta branca aqui ó, Você vai entrar na porta branca, Com essa câmera bugada rapaziada, Assim, A câmera bugada, Você não consegue chamar amigo para nada, Você tem que fazer tudo sozinho rapaziada, O controle muda, Você vai ter que ser, Amigo abridoso, É aqui ó, Dei um cortezinho, Entrei aqui, Olha aqui ó, Vai pôr o anáutico para frente aqui, Pôr o anáutico para frente, Que você vai chegar rapidinho lá embaixo rapaziada, Vamos lá então ó, Vamos lá tranquilo, Show de bola, Vamos lá andando para baixo, Ficando aqui embaixo rapaziada, É uma tela bugada aqui mesmo, É normal rapaziada, Tem que ser, Tem que ter umas técnicas aqui, Agora aqui, Eu vou entrar nessa porta aqui, Demorou uns 5 minutos para entrar nessa porta aqui, É um negócio chato de fazer rapaziada, Se você vai fazer tudo na conexão do galpão, Tenha paciência, Porque não é fácil rapaziada, É difícil fazer essa parte aqui, É complicado, É chato, Mas você consegue rapaziada, Vai tentando com o maior que você consegue, Beleza? Se você conseguir entrar até aqui, Agora é só ter calma de pegar a porta, E já era rapaziada, É 3 aqui na garagem dos carros do galpão rapaziada, Agora turma, Você vai escolher o carro que você quer que pegue o mod, No meu carro eu vou pegar o Runer 2000, Que está 100% original, Acabei de comprar ele também, Olha aqui, 100% original, Acabei de comprar ele, Você vai entrar no veículo, Agora rapaziada, Você tem que ter alguém com comida diferente, Sabe aquele amigo que está no titânico, Ele vai entrar em outra situação com comida diferente, Você vai acelerar o carro, Vamos acelerar o carro aqui, Acelerou o carro, O carro sumiu, Perfeito rapaziada, Agora, Você vai escolher aquele amigo que está com comida diferente, No meu caso aqui, Um amigo que estava com trava leve, Eu estou com comida livre, Ok? Vamos escolher o amigo diferente, Confira o primeiro, Confira o primeiro alerta, Confira o segundo, Confira o terceiro, Desse jeito aqui rapaz, Você vai ser expulso lá para fora do galpão, Perfeito rapaz, Show de bola, Show aqui fora do galpão, O que a gente vai fazer, Para o carro aparecer mod rapaziada, Simples, Vamos cancelar o seu perto do personagem rapaziada, Sim, Zero do personagem, Pronto rapaziada, Se tudo deu certo, Vamos aparecer com o carro, 100% mod, Toma rapaziada, Carro do galpão, Mod muito fácil de fazer, Topzera demais rapaziada, Grit topzera, Aproveita que está funcionando, A gente não sabe até como vai funcionar rapaziada, Aí nem, Mais uma vez, O seu amigo vai estar subindo por uma missão, Ou vai sair da situação, Alguma coisa rapaziada, Porque aqui rapaziada, A gente vai desbugar, Como você pode ver aqui, Não gostei dessa ação aqui, A gente vai até Los Santos, Rapaziada, Amigo já cancelou as paradas, E como você pode ver ali, Nosso mapa voltou, A gente desbugou rapaziada, Não sei se é por causa do galpão, Se é duas por vez, Não sei rapaziada, Não fiz o teste ainda rapaziada, Ali, Para salvar o jogo de 2000, Vamos ver até o Malo Santos aqui, Vamos aqui ó, Chegando aqui no Malo Santos rapaziada, Malo Santos, Vamos fazer qualquer alteração no veículo, Para salvando sempre, Tá rapaziada, Carinha, Não é todos os veículos, A gente vai conseguir salvar na noção, Sem veículo, A gente não vai conseguir salvar, Tipo, Phantom Edge, Carro mais grande, A gente vai ter que fazer, Passar para o amigo, E pegar novamente, Ok? Para ele conseguir salvar, Ok? Carinha, Salvou o carro, Começa a alteração no veículo, Pronto rapaziada, Este veículo aqui, Já está sempre precisando salvo, Muito top de fazer, Carinha, Deixa o like no vídeo, Aproveite, Compartilhe o vídeo com seus amigos, Arrebeia no puto de like, Qualquer brilhante, Após o comentário, Com comentário, Que a gente gostou para vocês, Fechou? Turma, Sorteio numa conta full, Com vários veículos mod, Muito top de fazer, Muito top de participar, Participe lá, Conta top, Vários veículos mod, Trajes mod, Dinheiro mod, Level mod, Olha o topzinho rapaziada, Fechou? Então é essa rapaziada, Até o próximo vídeo, Alô turma, Tchau, Tchau, É nóis, Até o próximo vídeo, Falou!